Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com os meus amigos Felipe Villegas e Igor Gramiani para a gente falar um pouquinho do que aconteceu essa semana. A gente, mais uma vez, a política fazendo toda a diferença no Ibovespa. Felipe, fala para mim como é que o mercado reagiu diante disso. Pois é, Carol, foi uma semana de bastante volatilidade. O mercado reagindo a cada novo fato. Mas é bem verdade que o investidor este ano, de 2018, está muito temeroso em relação ao futuro do Brasil. Acho que é mais difícil de todos os últimos tempos, viu? Com certeza. Eu até fiz um estudo comparando a movimentação do Ibovespa em anos eleitorais desde 1998 e 2018 está sendo um ano bastante diferente. O investidor está mais medroso, está querendo fugir de renda variável e buscar por ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo. Mas, enfim, muitos investidores me perguntam, Felipe, já é hora de comprar a Bolsa? A Bolsa caiu bastante, está num preço atrativo? Sim, a Bolsa está num preço atrativo. Mas se a gente também pegar um outro parâmetro que eu utilizei, é que em anos eleitorais, o mês de setembro costuma ser um mês de queda, de um mês de baixa. Então eu acredito que com todo esse receio e também se a gente utilizar um pouquinho da estatística, da matemática, eu acho que o ideal é que o investidor tenha um pouquinho mais de paciência, pode ser que a gente tenha aí mais quedas à frente e a gente consiga comprar boas ações de boas empresas a um preço mais interessante. Não compre ações hoje é isso não, né? Por favor. Enfim, para o investidor de longo prazo, eu acho que é sempre válido, né? Ele não deve olhar preço. Mas se ele quer tentar otimizar, tentar pegar alguma barganha ali, ter um pouquinho de paciência, acho que faz parte. Igor, mostra para a gente, por favor, como é que performou o Ibovitz. Certo, é importante também explicar para o investidor que a Bolsa, esse ano, ela está com uma rentabilidade zerada. Nesse momento é menos 0,06. E para investir em renda variável, o investidor procura um prêmio de risco. Então, teria que ter algo superior a um CDI para que compensasse um investimento. A gente sabe que o mercado financeiro é risco-retorno, então Bolsa tem um risco maior, ele quer um retorno maior também. Isso não aconteceu em 2018, estamos no mês de agosto, mas não que não possa daqui para frente virar esse jogo. É claro que o Felipe já falou do mês de agosto, a gente está com menos 3,64 no mês e com essa queda desse mês acabou realmente zerando o ano. O Ibovitz no gráfico diário é tendência de baixa, temos até um canalzinho de baixa aplicado em vermelho, o suporte está no 74,885 pontos, e aí se perder esse suporte, pode ir para a paralela do canal de baixa. A paralela também é suporte, ela está no 72,770. E depois fundo mesmo, mas só no 69,790 e 68,985. Então, os fundos estão bem afastados, está abaixo de média de 21, está dentro de canal de baixa, então não é legal o momento técnico de curto prazo para a Bolsa. A gente teve também, até ontem, a sétima alta consecutiva do dólar, e hoje o jogo virou um pouquinho. Ibov subindo e dólar caindo. É a hora de comprar dólar? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, caramba. O que acontece? O dólar, globalmente falando, está se fortalecendo. Se a gente jogar aqui para o Brasil, frente ao real, a gente também tem eleições à frente. Então, esse conjunto de fatores, medo de investidor mais uma vez, fez com que o dólar superasse a casa dos 4 reais. Sempre tem aquele analista que acha, não, agora o dólar vai para 5, vai para 6. E a resposta é que, na verdade, ninguém sabe até onde o dólar pode ir. O dólar costuma ter um movimento bastante direcional. E muitos se perguntam, poxa, e o Banco Central, ele não vai atuar para conter essa alta? E já está bastante claro que o BC já se posicionou. Ele só deve atuar se ele perceber ou se ele identificar que existe uma movimentação num tom especulativo. Ou seja, sem algum fundamento que seja uma movimentação internacional ou até mesmo fatores internos. E isso, talvez, reforça a ideia de que, na próxima reunião, aproveitando toda essa conjuntura, ele eleva até juros para conter um pouco dessa movimentação do dólar. Enfim, o dólar, o Banco Central, ele vai deixar flutuar. Ele não vai atuar se ele não identificar movimento especulativo. E me perguntam, Felipe, eu tenho uma viagem para o final do ano. O que eu faço? E agora? Compre agora, deixe passar as eleições. Bem, como a gente não sabe o que vai acontecer, a recomendação que eu faço é, se você já tem algum objetivo de curto prazo ali, por exemplo, final do ano, compra uma parte agora, espera o evento acontecer, e depois aí compra novamente, compra a segunda metade. Ninguém sabe, infelizmente, o que vai acontecer, a gente não tem como prever futuro, mas eu sempre parto da ideia que o mercado exagera, tanto para cima quanto para baixo. Portanto, eu acho que está um pouquinho exagerado esse movimento, não que ele esteja no preço correto, mas que depois das eleições ele pode dar uma realizada, depender, claro, do candidato. E que os gráficos estão mostrando, Igor? É, Carol, para situar o investidor, eu lembro que no último Papo Genial, eu estava mostrando um pivô de alta no Diário do Dólar, e eu falei, olha, se passar a resistência na casa de um 3,940, confirma esse pivô e deve caminhar por R$4. Só não sabia que ia ser tão rápido assim, porque na terça-feira dessa semana já alcançou esse patamar e não tomou conhecimento, continuou subindo, desenvolvendo a onda 3 desse pivô que está em azul. Então, quando a gente aplica expansão de Fibonacci, o primeiro alvo já foi atingido, que é o 4,085, bateu ontem nesse alvo. E o segundo alvo do Fibonacci, quem quer um alvo mais ganancioso, é o 4,168. Só que, conforme até o Felipe vem comentando, eu também começo a ver esgotamento no gráfico diário do dólar, pelos indicadores. Então, o índice de força relativa, que é o IFR 14, está na região sobrecomprada, 73%, e as bandas de Bollinger já percorreram a banda superior e começam a voltar para dentro da banda, que também é um indício de esgotamento. E outro indício é o belo afastamento, que tem da média de 21 períodos. Ela ficou no 3,922. Para ter uma ideia agora, o dólar está no 4,097. A gente está falando aí de um afastamento de uns 174 pontos dessa média. Então, eu acredito que deve ter realização dessa pernada de alta forte. Isso tanto no dólar, quanto num índice, quanto numa ação, não pode subir em linha reta, tem que ter zigue-zague. Então, sobe, corrige, sobe, corrige, mesmo que a tendência predominante seja autista. Então, para a próxima semana, eu acredito sim numa realização aí do dólar. Eu vi também que hoje você deu entrada em Klabin, na sala ao vivo. Isso. Então, o motivo da recomendação de compra na Klabin foi o estouro de um retângulo. Ela saiu de uma tendência lateral, passou 20,70. Só que ela acabou afastando para o investidor entrar agora. Está na máxima do dia. Lembrando que a gente está mais ou menos no horário de almoço aqui da sexta-feira. Está no 21,27. E o alvo já é 21,60. É 21,65 o topo. Então, 21,60 alguém. Então, quem pegou essa entrada de manhã está feliz que está na sua máxima. Klabin sobe agora 2,31. Poxa, Igor, perdi essa oportunidade. Se na próxima semana voltar a descer para o 20,70, é o pullback da figura gráfica. Aí vale a compra. Se subir em linha reta, descarta essa oportunidade. Igor, e para a próxima semana, o investidor vai ficar de olho em Cielo e Porto Seguro, é isso? Exatamente, Carol. A Cielo, no gráfico diário, está tentando desenhar pivô de alta. Se passar 15,14, confirma essa formação e reverte a tendência. Passa para a tendência de alta no curto, com probabilidade de fechar gap no 15,90. O gap passa a ser a referência para a Cielo. Aproveitando, Carol, expliquei ontem sobre gaps. Temos uma palestra no canal da Genial Investimentos, na playlist Bolsa de Valores Primeiros Passos. Quem não assistiu, aula 7 gaps. Então foi um gap de continuidade de tendência, continuou descendo a Cielo depois que deixou esse gap. Agora esse gap vamos usar como alvo de lucro. Então, se na segunda-feira provocar o rompimento do 15,14, compra pivô de alta, alvo no 15,90, stop loss abaixo da mínima do candle que gerar a entrada. E aí, Carol, o outro ativo que eu estou de olho é Porto Seguro. É pela mesma formação, é pivô de alta também, só que com a diferença que já rompeu a resistência no 5,409 e está voltando para essa região. É o que a gente chama de pullback, resistência rompida, que pode virar suporte. Então, se bater no 5,409 e parar ali, compra na Porto Seguro, alvo no 57,5, que é a sua máxima histórica. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, Felipe. O mercado aí promete fortes emoções. Então, vocês podem ficar de olho que tem muito conteúdo importante para vocês. Obrigada e até a próxima semana.